A questão do conhecimento sobre investimento, eu acho interessante. Isso daqui a gente pode expandir um pouco para fora dos fundos imobiliários, mas é aquela questão, você investe onde você entende. Então, se você não entende tanto, você pode terceirizar. Se você não entende tanto sobre fundos imobiliários e já quer começar a investir, você pode terceirizar para um gestor, um fundo de fundos. Ele pode fazer esse trabalho de seleção de ativos para você. Mas se você já conhece mais, você gosta, você quer escolher, aí você já pode, você mesmo, colocar a mão na massa. O seu nível de conhecimento também dita as opções que você pode ter. Às vezes é consultoria, às vezes você quer deixar a mão no dinheiro de outra pessoa, o gestor, para ele tomar conta para você. Então, quando você entende exatamente o que você quer, você consegue ir lá e escolher melhor. Aí tem várias outras perguntas que eu coloquei aqui, que é justamente para definir melhor como você coloca os seus fundos imobiliários na sua carteira. Qual é a sua capacidade de acompanhar, para decidir a quantidade, quanto você quer de grande capital ou de renda, para entender melhor se você vai ter uma carteira a mais pensando no rendimento, pensando mais na valorização. Então, são várias perguntinhas para você se conhecer melhor, para você conhecer melhor o seu objetivo. Sabendo essas duas coisas, você consegue escolher melhor as peças que você vai colocar no seu tabuleiro, os fundos imobiliários que você vai colocar na sua carteira. Sobre diversificação, o que você orienta o investidor iniciante? Você falou do FOF, ok, tudo bem, mas vamos deixar esse assunto um pouquinho de lado. Você orienta o investidor iniciante já ter uma carteira diversificada na largada ou não? Começa por uma renda fixa, depois ele pensa num fundo imobiliário, depois ele pensa num fundo multimercado, depois em ações, depois em investimento exterior. O que você orienta do ponto de vista de diversificação para o investidor iniciante? Porque é difícil, né? É uma sopa de letrinhas imensa. E, poxa, você está falando aí, 16 anos, 17 anos. Um adolescente de 17 anos está ali na faculdade, tem as suas coisas do dia a dia também, e tem que conciliar, é esporte que normalmente faz, e tem que conciliar esses assuntos que, querendo ou não, são técnicos também, né? E, enfim, o que você sugere com relação a esse assunto? Em relação à diversificação, professor, eu acredito muito nessa tese dos ETFs e dos FOFs, para falar a verdade, né? Que nem eu comecei aqui falando na live para vocês. Para quem está começando, muita gente chega na minha ADM e fala, meu, por onde eu posso começar? Qual que é o melhor fundo imobiliário do mercado? O que é isso e aquilo? E, na real, o pessoal acaba tendo uma visão que vai ficar muito rico do dia para a noite. Mas não é em consideração os riscos que a gente tem no mercado, porque a gente também tem que falar que esse mercado também é risco, até porque a gente também está falando de renda variável. E, às vezes, eu vejo o pessoal indo com tanta sede ao pote atrás da ação que vai bombar, daquele fundo imobiliário que vai ser o melhor para 2023, que acaba não fazendo tudo do jeito que é para ser. Quer ficar apressado, quer acelerar o processo, quer pular a etapa. Eu acho que é essencial, não só nos investimentos, mas na vida a gente não queimar etapas, né? Que o cara já vai querer logo de cara, meu, vou montar essa carteira aqui, pá, só para montar. Só porque o rei falou, só porque o professor falou, só porque o Marques falou. Eu não acho que é assim que funciona, na minha visão. Que nem você falou, cada um tem o seu caminho, mas eu acredito que uma diversificação através de ETFs e de FOFs, juntamente com uma renda fixa, eu acho que é o básico para quem nunca investiu na vida e quer começar a investir agora. O que eu fiz quando eu comecei a investir foi isso, professor. Eu comecei investindo ali por volta dos ETFs, então eu comprei ali na Bolsa de Valores, comprei um ETF ali, o IVVB11, né? Não comecei investindo em fundos imobiliários ainda, mas nesse meu tempo já tinha colocado Tesouro Selic e logo depois, colocando em dois investimentos que pouparam o meu tempo e nessa poupada de tempo que eu tinha, eu comecei a estudar sobre outros investimentos, que foi quando eu consegui, de fato, montar a minha carteira consolidada. Então, acho que na minha visão, para o cara que quer começar, eu acho muito legal essa questão de diversificar. Mas eu acho que não precisa logo de cara colocar, sei lá, em 20, 30 ativos diferentes. Eu acho que ele pode começar com, no máximo, 3, 4 para ele ir pegando essa manha e logo depois ele aperfeiçoar, que no caso foi o que eu fiz e eu gosto de falar isso para a galera. Antes de passar a bola para o Marcão, que ele tem um slide bem legal sobre isso, realmente, você ter uma reserva de emergência, você ter uma posição de investimento inicial é, de fato, o primeiro passo, né? Não dá para você não considerar essa possibilidade. Eu acho que, quando eu falo reserva de emergência, no sentido de ter alguma coisa em caixa, para que a partir do caixa você comece a investir. E não, como se... O Iwan, por isso que eu falo, Marcão, tem pessoas que sabem falar a linguagem do iniciante mesmo, né? Não pode pular a etapa. Então, Reijo, eu vou começar... Já vou oficialmente aqui roubar esse termo seu. Não pode pular algumas etapas. Então, essa etapa da primeira fase da reserva de emergência, ela é importante. E eu nem gosto de chamar de reserva de emergência, porque, às vezes, um jovem de 16, 17 anos, não é bem esse conceito, mas a reserva, ter a reserva, ter o caixa, né? Eu acho que isso é o mais importante. Mas, mais importante do que isso, é você entender que o conceito, ele vai clareando à medida que você vai entrando dentro desse mundo de investimentos, né? E o Marcos tem um slide muito legal que ele fala justamente sobre essa questão de que a diversificação, ela se torna uma estratégia defensiva, né? E é isso, né, Marcos? Eu acho que a maior proteção é contra aquilo que você não sabe. É, exato, né? Quando você vai se proteger, você está sempre se protegendo. Assim, o seu conhecimento, ele vai fazer com que você faça escolhas para se proteger justamente daquilo que você ou desconhece ou não tem como prever. Então, quando você diversifica a sua carteira, você está fazendo o quê? Bom, eu entendo esses ativos, eles são bons, eles são bacanas, estudei, gostei, mas pode acontecer alguma coisa no futuro que não está no meu controle, não tenho como prever, não tinha nenhum controle sobre isso, mas vai acontecer de impactar meus investimentos. Então, você montou uma carteira diversificada, uma carteira sólida, uma carteira antifrágil, uma carteira que, vindo alguma coisa negativa de fora, o impacto seja reduzido, porque você, estrategicamente, montou ali ativos descorrelacionados, ou seja, ativos diferentes entre eles para ter impactos diferentes também. Deixa eu colocar aqui, então, acho que é esse aqui, se tiver perfil de risco, espera aí, cadê de diversificação. Tem um complemento depois, né, vocês podem ignorar essa fotinha aí, mas tem um complemento depois no YouTube que a gente postou, mas, basicamente, quando a gente fala de diversificação, a gente está falando em colocar vários ativos dentro da nossa carteira para diluir o risco individual de cada um. Mas não é simplesmente vou jogando um monte de coisa para dentro da minha carteira de investimentos, porque isso é o que a gente chama de pulverização. Qual que é a grande diferença das duas coisas? Quando você diversifica, você escolhe a dedo aquilo que você está colocando dentro da sua carteira, porque, de alguma forma, o conjunto vai jogar, aproveitando até a questão da Copa, você está montando, basicamente, uma seleção, você está montando um time, você vai ter seu atacante, você vai ter sua zaga, você vai ter seu goleiro, você vai ter ali o meio campo, você vai ter os jogadores que, em conjunto, vão montar um time para ganhar um jogo. Os fundos imobiliários, ou uma carteira de investimentos em geral, conseguem aproveitar muito dessa filosofia. Você vai ter seus diferentes investimentos para os seus diferentes objetivos, para os seus diferentes perfis de risco, para cada coisinha você vai colocando ali dentro da sua carteira. Agora, o que seria pulverização? É você simplesmente ver um monte de gente ali na rua, pega tudo, joga dentro do seu time e fala, vai jogar bola. Você pode acabar colocando cinco atacantes ali, você pode colocar o resto, três goleiros, só que você não sabe o que você está colocando. Você simplesmente está jogando no número ali. Você pegou qualquer coisa, colocou na sua carteira, você não sabe se aquilo funciona direito, você simplesmente está se escondendo atrás de um número. Diversificação é uma seleção de ativos a dedo. É bem seletivo. Quando você está pulverizando, você simplesmente está colocando coisas para aumentar o volume da sua carteira, para diluir numericamente o peso de cada um. Basicamente, quando a gente está falando de diversificação, e aqui eu coloco a parte dos investimentos, a gente está querendo criar uma carteira que vai entregar aqueles objetivos que a gente estava falando. A gente tem objetivos de longo, médio, curto prazo, e a gente precisa selecionar direitinho. E se eu puder só fazer um adendo ao que vocês estavam falando do processo, do passo a passo, eu acho que o investidor não precisa necessariamente começar obrigatoriamente ali por algum tipo de investimento. Começar direto na renda fixa, ou começar direto na renda variável, ou em ações ou fundos imobiliários. Mas eu acho que ele obrigatoriamente tem que fazer um estudo que tenha uma linha de raciocínio. Então eu vou pular aqui a parte da educação financeira básica, que isso aí acho que é obrigatório para todo mundo, todo mundo precisa fazer isso, não tem como fugir disso. Mas eu acho interessante a pessoa entender a renda fixa, ela estudar a renda fixa, ela entender quais são os tipos de renda fixa que ela pode investir, mesmo que não vai investir. O estudo não é só para você, de fato, ir lá e colocar seu dinheiro, para você entender as opções. Depois você passa para a renda variável e entende um pouco de renda variável. Até porque essas coisas conversam. Elas não são coisas isoladas. A renda variável nunca conversa com a renda fixa. Tem muitas coisas que conversam entre si, inclusive em fundo imobiliário. A gente tem os fundos de papel, que a gente chama, que são fundos imobiliários que investem em ativos de renda fixa, os CRIs. Então é muito importante você entender os tipos de investimento que você tem, justamente para você entender de novo o seu tabuleiro, a sua seleção de jogadores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.